Salve, 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 rapaziada. Seguinte, eu quero começar esse vídeo corrigindo uma informação minha. Não é nem corrigindo, mas eu acho que é complementando. Porque eu falei pra vocês, nos vídeos que eu falei sobre Wesley, que o Wesley gostava de jogar com dois pontas muito agudos e eu tava esperando isso no Atlético também, com o Canobi, com o Ed, enfim. E conforme a gente vai apurando, vai entendendo, vai sabendo da escalação e tudo mais, é conseguir chegar à informação que existe uma tentativa de usar um jogador como peça-chave nesse novo Atlético. E esse jogador vai jogar pelo lado, na posição de um ponta, mas ele não é ponta. E a gente vai falar da versatilidade e da capacidade de ajuda de Christian, beleza? E assim, eu quero deixar claro, porque nem todo mundo tem obrigação de saber disso, que o Wesley, ele é um cara que, na base do Palmeiras, ele se notabilizou pela mudança de posição de vários jogadores quando trabalharam com ele. Danilo, volante, seleção brasileira, Nottingham Forest, quando chega no Palmeiras, vindo de algum projeto social em Salvador, se eu não me engano, ele era ponta. Era chamado de Neymar do Nordeste, um negócio assim, na base do futebol brasileiro. O Wesley usou ele de lateral esquerdo, o Wesley usou ele como meia até achar o Danilo como volante. Gabriel Menino, outro jogador que até hoje é muito versátil para o elenco do Abel Ferreira, foi um elenco formado, foi um jogador formado pelo Wesley Carvalho, transitando entre várias outras posições até se encontrar como segundo volante, mas no próprio Palmeiras principal já foi lateral direito, já foi ponta. Então, assim, é uma característica do trabalho do Wesley tentar decifrar onde esse jogador se sente mais confortável. Pode muita gente chamar de parda usada, pode muita gente chamar de não sei o que. A gente sabe que Fernando Diniz deixou um sentimento muito ruim na torcida do Atlético em relação a improvisações, mas eu acredito, assim, que a gente pode olhar com bons olhos esse trato que o Wesley vai ter com o Christian e o impacto que o Christian vai ter nesse time do Atlético, porque eu acho que vai ser um jogador-chave para a gente entender como esse time vai se comportar, como esse time vai se posicionar, as intenções desse time. E eu trouxe o Campinho exatamente para explicar isso para vocês. Não esquece de deixar o like e lembra, KTO é a melhor casa de apostas, o Campeonato Brasileiro está voltando, amanhã a gente já vai dar dica de aposta, então, vambora. Sim, gente, rapaziada, eu escalei um suposto Atlético, eu posso botar até o Bueno aqui no lugar do Terence, porque o Bueno está com um pouco mais de moral com o Wesley aqui. Então, assim, o Beto Rocha pode sair, o Beto pode sair, é um Atlético hipotético, assim, para o início do trabalho do Wesley. Por que o Christian, ele pode ser um jogador-chave para o Atlético? Aí a gente vai posicionar agora o Atlético mais atacando do que qualquer coisa. O Atlético tende a atacar um pouquinho diferente. O Canobio vai ser o cara da amplitude, o cara que vai jogar mais aberto por esse lado, só que ele não vai ter um lateral jogando por dentro. Em muitos momentos, ele vai ter um lateral gerando apoio a ele. E o que isso pode gerar? Boas dobradinhas aqui pelo lado direito. Seja Canobio, ou seja, seja Canobio, seja Coelho, enfim, mas seja ou Madson ou Kelvin. Então, a ideia é não ter um por dentro e um por fora. São os dois por fora, os dois ocupando melhor esse corredor. No lado esquerdo, a gente vai ter uma movimentação um pouquinho diferente. A gente vai ter, traz o Vitor Bueno para cá, traz o Christian para cá, e você bota o Fernando. O Fernando, até pela capacidade física dele, ele vai ser um cara mais responsável por ocupar esse corredor por inteiro, tá? O Fernando vem se destacando muito bem, vou botar o Fernando um pouquinho mais à frente. E o volante desse lado esquerdo, seja Fernandinho, seja Eric, seja quem for, ele vai ter uma responsabilidade de cobrir um pouco mais o Fernando. Porque, na teoria, você tem o Madson aqui cobrindo Canobio, e quando o Fernando sobe, alguém vai ter que cobrir ele, fica mais com o volante. Ah, Thiago, mas e se o Fernandinho subir para construir? Aí o Eric vem e ocupa esse espaço. Na teoria, esse espaço pode ser ocupado por um zagueiro? Pode, mas lembrando, né? Quanto mais alto o zagueiro está, mais exposto fica. Mas é um atlético que vai tentar ficar mais com a bola, é um atlético que vai tentar ser mais dono do jogo. Mas eu vou falar do Christian. Qual é a intenção do Christian quando a gente tem a bola? Ele, na teoria, é um cara que joga aberto, mas ele vai fechar. E quando ele fecha, ele está buscando o quê? Primeiro, gerar superioridade numérica. O Christian é um cara habilidoso? Eu até acho que é. O Christian tem bonitos lances de drible, o Christian tem bonitos lances de um contra um. Mas não é aquele cara que vai pegar a bola e vai partir para cima. Qual é a principal característica do Christian? É puxar da esquerda para dentro para finalizar gol. Sabe? É estar numa zona para jogar mais curto. O Christian sabe voar muito bem, assim, entrelinha, desde o trabalho com o Paulo Autori. Então, pô, é uma zona muito pressionada isso aqui. Mas tudo bem, o Christian se resolve bem. Ele tem jogo rápido, ele constrói rápido. Um exemplo que eu vou dar para vocês é o gol que ele faz nesse Campeonato Paranense, se eu não me engano, com o Foz do Iguaçu. Ele recebe no espaço desse tamanho um, dois, um, dois, pagou. Então, assim, é muito interessante. E o Christian vai estar perto de uma zona onde ele pode ser um elemento surpresa interessante. Então, a gente já falou para vocês que os times do Wesley gostam de jogar muito pelo lado. Aí, imagina, a bola está aqui com o Fernando. O Christian faz esse ataque à área. Vai ser mais uma referência para a povo à área e poder estar numa zona de finalização. Algo que o Christian faz muito bem. Se eu não me engano, já são mais de 20 gols com a camisa do Atlético. E, além disso, por dentro, é um jogador que vai gerar superioridade numérica, mas não é qualquer jogador. É um jogador criativo, é um jogador com boa capacidade de encontrar um passe, de se conectar, de ser esse ajudante a Vitor Bueno e Terence na hora de pensar mais o jogo e na hora de se proteger também. O Christian é um cara que tem uma noção defensiva melhor do que Vitor Bueno, melhor do que Terence. E na hora de se defender, Thiago, a gente vai mostrar. Na hora de se defender vai ser muito simples. O Atlético vai ter uma marcação zonal, o que pode significar uma marcação menos agressiva, mas uma marcação que busca se ocupar melhor os espaços, ser mais certeiro. Então, a função do Christian nesse sentido vai ser, basicamente, estar aqui dobrando com o Fernando. deve ser responsável por essa primeira linha do time adversário, que fica ali o lateral. Ah, Thiago, mas se o lateral avança, se o lateral avança e o ponta fazem um 2 contra 1 no Fernando. A questão é que o Christian não vai ter que acompanhar sempre o lateral. Se você tem um 2 contra 1 do adversário aqui no Fernando, o que vai acontecer? O Christian vai baixar, o Thiago vai baixar, o Pedro vai baixar, o Madson vai baixar, mas todo mundo vai baixar, sabe? Porque, assim, não vai ser só responsabilidade do Christian. E quando todo mundo baixa, você diminui a chance do erro, porque você bota a sua noção coletiva defensiva num todo. A marcação individual, como o nome diz, ela individualiza. Então, assim, a gente vai marcar por zona. A gente tem que pensar, pô, quem tem que ocupar a zona tal? Quem tem que ocupar o corredor tal? Quem tem que ocupar esse cenário tal? É isso que eu acho que a gente tem que ter muito na cabeça, sabe? Eu acho que, fazendo isso, o Christian pode ser muito importante. Vocês sabem quanto eu gosto do Christian. Vocês sabem quanto eu acho o Christian muito bom jogador. E eu acho que ele tende a crescer, porque ele vai ganhar mais relevância. O Christian vai ser uma peça fundamental nesse time do Wesley, nessa intenção de mudar o estilo de jogo do Atlético. O Atlético tem uma pressa pra resolver esse cenário de atacar melhor, de ser mais propositivo, de ter mais o controle do jogo. O Atlético quer voltar a ser protagonista na temporada. E, pra isso, tem que deixar um pouco de lado as ideias do Turra, as ideias do Filipão, e começar a ouvir mais as ideias do Wesley, enquanto ele é o nosso treinador. Se chegar outro nome, a gente entende como os jogadores vão se encaixar. Levando em consideração alguns pontos, a gente perde o jogo pelo lado esquerdo. Se a gente tiver bons mecanismos de Christian e Fernando, acho que não. Christian, por exemplo, se dava muito bem com aquele cara ali atrás, tal de Abner Vinícius. Funcionava muito bem Christian e Abner juntos. No meio campo, a gente não fica com muita gente, ataca pouco pelo lado. Eu vou trazer um exemplo pra vocês de dois grandes clubes europeus na temporada. Barcelona e Manchester United. Tá cada vez mais difícil a vida dos pontos. Então, assim, por Ferran, por Ansu, por Dembélé não conseguir jogar pelo lado esquerdo, o que o Xavi fez? Botou o Pedri nesse mesmo mecanismo. O Pedri Algarve, agora eu não lembro, mas era um cara que jogava pela esquerda, trazia pra dentro. Manchester United, com dificuldade com o Sancho, com dificuldade com o Anthony, com dificuldade com outras peças. Botou o Bruno aberto, botou o McTominay, Casimiro e Eriksen por dentro, em alguns momentos, até o Berghorst vindo por dentro. E o Bruno Fernandes fazer esse movimento que é um meia, saindo do lado e vindo pra dentro. Então, é algo muito atual no futebol. É o que eu falo pra vocês. É legal saber que o nosso técnico tá cada vez mais atualizado. Valeu, rapaziada? Tamo junto é nóis. Lembrando que amanhã voltam os Jogos do Atlético, hein? Tchau, tchau.